Bem gente, trazendo mais uma questão, dessa vez questão de física para a gente resolver. Eu tenho aqui uma figura que mostra dois blocos sobre uma mesa lisa, plana e horizontal. O bloco 1 que tem a massa 2 kg e o bloco 2 que tem uma massa de 3 kg. Uma força F é aplicada no sentido horizontal para a direita e a pergunta é qual a intensidade da força entre os blocos. Ele quer saber qual é a força que está sendo aplicada aqui entre M1 e M2. No caso de M1, ele está sofrendo uma força contrária, a força F, que eu vou chamar aqui de força de 2 em 1. Ou seja, a força que o bloco 2 está aplicando em 1. E o bloco M2 está recebendo uma força de 1, do bloco 1, sobre ele. A ambas tem o mesmo valor, só que estão em sentidos opostos. Então, o que é que a gente vai ter que encontrar, calcular primeiro? Vai ter que calcular qual é a aceleração. A gente vai relacionar com a segunda lei de Newton aqui, M vezes A, força resultante. E a gente vai esquematizar quais são as forças do bloco 1 e do bloco 2. No bloco 1, a gente tem atuando a força F no sentido horizontal para a direita e a força do bloco 2 no bloco 1 para a esquerda. No mesmo sentido, só que para a esquerda. A massa do bloco 2, ou melhor, a massa do bloco 1, que é M1 e aceleração. E no bloco 2 está atuando apenas uma força, que é a força do bloco 1, que está agindo no bloco 2. E isso é igual à massa desse bloco, a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Aí, aqui, eu tenho um sistema de equação, onde eu posso substituir F1, 2, na equação de cima, a equação 1, ou posso somar as duas equações que vai dar a força resultante. Então, quando eu somar a equação 1 com a equação 2, vai sobrar o F, já que F1, 2, é igual a F2, 1. Só que tem os sinais opostos. Vai sobrar a força F e eu vou ter que somar M1 vezes A com M2 vezes A. E isso aqui é aquela equação, M1 mais M2, então, em evidência, o A vezes A. A força F, que vale 5, o M1, que vale 2, e o M2, que vale 3, vezes A, que é a aceleração. Logo, a aceleração vai ser 5 sobre 5, que é igual a 1, 1 metro por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Ainda não é a resposta, porque ele quer saber a força entre os blocos, que eu vou chamar de F21, que é igual a F12. E isso vai ser igual a massa do bloco 2, que é 3, vezes o valor da aceleração, que é igual a 1. E isso aqui vai dar 3 N. Então, a força que atua entre os blocos é justamente a força F12 ou a força F21, que é a mesma força, só que com sinais opostos. Um atuando para a esquerda e a outra força atuando para a direita. Bem, essa daí foi a dica de hoje, questão bem tranquila aqui. A gente volta numa próxima, trazendo outras questões e até mais.